A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da revista do Discipulado. Já estamos na lição de número 4, que traz por título O Caráter de Jesus. Eita glória! Já pode se preparar, viu professor? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados ao Discipulado e também a nosso EBD, onde postamos videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E para todas as classes também do Discipulado, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. E você já sabe, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 4 do Discipulado do primeiro ciclo, que traz por título O Caráter de Jesus. Observa, sempre recomendo você iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo eu vou fazer uma atividade, uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. Tá bom? Fica conosco até o final para não perder a nossa dinâmica. Então é recomendado que vocês possam iniciar a aula realizando a dinâmica com seus alunos. Mas também, se vocês quiserem, pode iniciar com uma avaliação diagnóstica. Como assim, pastor? Fazendo algumas perguntas com relação ao título. E assim você vai saber se sua turma já tem algum conhecimento ou não na área. Mas observe, as perguntas precisam ser respondidas pelos seus alunos. Por isso que eu chamo de avaliação diagnóstica. É uma avaliação para verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Então você pergunta, não responde nada nesse primeiro momento e dá seguimento à sua aula se ninguém participar. Tá bom? Fica tranquilo e segue a nossa dica. Aqui você pode perguntar quem foi Jesus? Qual a importância de Jesus para com a nossa vida, para com a salvação? Pergunte também. Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra, o que foi que ele falou? O que foi que ele ensinou? O que foi que ele fez? Assim, você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação a Cristo Jesus. Segue essa dica. Agora, após você realizar a dinâmica e também estas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, o caráter de Jesus. Observe o seguinte, é necessário deixar bastante claro que Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso padrão. Aquilo que ele ensinou, eu preciso cumprir. Aquilo que ele fez, eu preciso imitar. E hoje, tem muitas pessoas querendo imitar, seguir as pessoas famosas. Mas nós, que somos seguidores de Cristo, precisamos imitar a Cristo no seu comportamento, na sua vida, no seu trabalho, nas suas atitudes. Precisamos ter o mesmo comportamento, atitude, que Cristo teve enquanto esteve aqui nesta terra. Amém? Entendeu? Converse com seus alunos, faça essa apresentação, que eu creio que vai ser bênção pura, sem mistura. Dando seguimento, vamos para o nosso texto bíblico, que está em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar os nossos alunos, os novos decididos, para ler a palavra do Senhor. Já vai incentivando. Você também pode fazer menção à nossa leitura diária. Pode até preparar um cartaz bonito e organizado, referente à leitura diária, e mandar para os seus alunos, tá bom? Incentivando que eles possam fazer a leitura diária. Vamos destacar agora os objetivos desta lição. Observe que objetivo é o que seus alunos precisam alcançar após você ministrar a sua aula. Você vai ver a metodologia, as atividades, as colocações, as perguntas, a resposta. Mas os objetivos, quem vai alcançar são seus alunos. Por isso, vamos conhecer agora os objetivos desta lição. Destacar o perfil de Jesus, sua humildade, seu método de ensino, pelo exemplo e sua coerência. Isto é, perfeita combinação entre o que dizia e fazia. Segundo objetivo, evidenciar a fidelidade de Cristo ao Senhor, Deus, no cumprimento de sua missão. É necessário você ministrar a sua aula para que esses dois objetivos possam ser alcançados. Assim, você será um professor top. Mas agora vamos para a nossa introdução. Pô, gentileza, pegue caderno, pegue caneta para fazer suas anotações, tá bom? Vamos para a nossa introdução. No primeiro século da nossa era, uma cena comum entre a sociedade palestina era o fato de as pessoas se dividirem em grupos ou partidos cujos mentores definiam o perfil dos seus seguidores, que, naquele tempo histórico, era o mais conhecido como discípulo. Quando Jesus inicia seu ministério, as pessoas passam a ouvi-lo a fim de entender sua filosofia ou proposta ideológica. Entretanto, muitos se decepcionaram, pois Jesus não veio trazer uma nova ideia, mas inaugurar um novo tempo. Nesse novo tempo, os benefícios seriam justamente os esquecidos pela sociedade, os que não tinham esperança, quanto as pessoas que se sentiam seguras com a religião oficial e também as que não queriam perder sua posição na estrutura religiosa, estas não acolheram a mensagem do Filho de Deus. O Senhor disse, certa vez, que todo discípulo perfeito seria como seu mestre, uma vez que somos discípulos de Cristo, e ele, como instruímos o apóstolo Paulo, é o último Adão, ou seja, é o novo representante da humanidade e, por conseguinte, a nova referência de ser humano a quem os que nele creem devem imitar e procurar parecer. Nesta lição, vamos estudar um pouco acerca do seu caráter. Em outras palavras, chegou o momento de estudar agora a pessoa de Jesus, o comportamento de Jesus, as atitudes que Cristo teve enquanto homem, e vamos verificar o cidadão Jesus, o caráter de Jesus, a postura de Jesus. Por quê, pastor? Porque nós precisamos imitar a Cristo, precisamos ser seus imitadores. E eu chamo a vossa atenção que Cristo Jesus ensinava de uma forma diferente, com a sua vida, o seu comportamento, a sua atitude servia de um grande ensinamento. As pessoas, quando queriam saber qual é o ensinamento de Jesus, bastava olhar para a sua vida, que via dedicação, compromisso, respeito, adoração, serviço a Deus. Então, para que nós possamos ensinar a outra pessoa, não adianta somente você falar, falar, falar. Você precisa viver aquilo que ensina, pois Cristo pregava, ensinava e vivia. E tem muitas pessoas hoje que pregam, que ensinam, mas não vivem, mas, no entanto, não estão também agradando o Senhor. De nada adianta você ter conhecimento se você não vive aquilo que você prega. Eu lhe falei, né? O alimento é forte. Vá conversando com seus alunos, mostrando que Cristo é o nosso modelo, que precisamos conhecer o caráter de Cristo para que o nosso caráter, a nossa postura, possa ser a mesma. Agora vamos para o nosso tópico 1, o item 1, que traz por título. O caráter de Jesus, evidenciado em suas ações e postura, no item 1, a humildade de Jesus. No chamado Hino Cristológico de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, Vemos que Jesus, mesmo sendo divino, não se apegou à sua igualdade com o Pai, mas esvaziou-se de forma voluntária e sacrificial, assumindo a condição de servo, tornando-se como nós. Depois de tornar-se como um de nós, humilhou-se e submeteu-se à morte de cruz, que era uma das piores formas de execução do mundo antigo. Além disso, durante o tempo de sua vida terrena, como filho, foi obediente a seus pais como adulto, soube reconhecer o ministério de seu primo, João Batista, e foi igualmente responsável por questões cívicas. O simples fato de abrir mão dos traços dos reis, conquistadores do mundo antigo, apresentando-se simples como uma pessoa do povo e sem exigir nenhum tratamento especial, foi o motivo de Jesus ser rejeitado pelo seu povo. Porém, é justamente nessa atitude que vimos a grandeza, pois quando poderia coagir a todos, para que nele cresce, não faz, mas oferece amor e deixa-nos livres para optarmos por segui-lo. É forte, viu, meu povo? Presta atenção. Este termo cristológico é porque tem a ver com Cristo Jesus, é um versículo da Bíblia Sagrada que vai estar destacando a pessoa de Jesus, a humildade de Jesus. Por quê? Jesus ser do Deus. Isso mesmo. Jesus, ele é Deus. Tem autoridade como Deus. Pode fazer aquilo que ele quer, mas, no entanto, para nos salvar, para nos libertar do pecado, ele deixou a sua glória, deixou de estar no céu, deixou de estar do lado do seu pai, deixou a sua glória, a sua majestade, e veio a esta terra como ser humano. Isso mesmo. Como homem. Assim como você, assim como eu. Ou seja, Jesus deixou a sua glória no céu, veio a esta terra como homem, conviveu, sofreu, nasceu, cresceu, se desenvolveu, foi tentado, foi perseguido, foi humilhado, foi rejeitado, mas nada disso conseguiu tirar ou mudar o seu caráter. Isso mesmo. O sofrimento que Jesus passou não mudou o seu caráter, não mudou a sua postura. Ele continuou servindo e adorando a Deus. Logo, já aprendemos que lutas, dificuldades, isso mesmo, opressões, não podem mudar o meu caráter diante de Cristo. Eu preciso continuar sendo fiel. Cristo Jesus não abriu mão da sua missão. Cristo continuou executando, fazendo, agradando o seu pai, que tinha lhe enviado a esta terra para morrer, sofrer e padecer. Logo, sofrimento não pode tirar você da presença de Deus. Adversidade, tentações, não podem tirar você da presença de Deus. Continua orando, buscando, fazendo a vontade de Deus, que mais cedo ou mais tarde, a porta vai se abrir e você vai cantar o hino da vitória. Converse com seus alunos sobre a humildade de Jesus que veio a esta terra como homem, mas não pecou, porque o propósito dele era vir a esta terra, sofrer, padecer enquanto homem, morrer em nosso lugar. E assim, para assim, conseguimos ter a nossa salvação. e ele cumpriu o papel perfeitamente. Mas vamos dar seguimento ainda, tá bom? Ao nosso primeiro tópico e segundo item, que ele traz por título. O ensino exemplar de Jesus. Ao introduzir a narrativa do famoso Sermão da Montanha, Mateus diz que Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava. Tal informação, a despeito, de em outras versões não aparece tal expressão, poderia levar alguém a pensar, mas há outra forma de ensinar a não ser falando? Sim, há. E muitas lições de Jesus foram ensinadas no silêncio de suas ações e postura. O Sermão da Montanha é aquela mensagem, aquela doutrina que está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ali, Jesus sobe ao monte e começa a ensinar o seu povo o que é que pode, o que é que não pode, o que deve, o que não deve, como orar, como buscar, como ser luz, como ser sal. Então, ali está o Sermão da Montanha, que foi o primeiro ensinamento de Jesus para os seus discípulos seguirem, se quiserem, estar na presença de Deus e agradar a Ele. Logo, precisamos aprender. Destaco que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ensinou com as palavras, Ele mencionou qual deveria ser o comportamento, mas, normalmente, Jesus ensinava com o seu comportamento, a atitude. Ele fazia primeiro, para que seus discípulos pudessem ver e aprender fazendo. Por que, pastor, não adianta cantar bonito, pregar bonito, se a sua vida, se o seu comportamento não é bonito. Em outras palavras, você que ensina sobre oração, prega sobre oração, tem que ensinar, é orando, é buscando a Deus. Segue essa dica. Então, do segmento, vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título. A coerência de Jesus. Não havia dissociação entre o que Jesus falava e fazia, ou entre o que praticava e dizia, como disseram os vacilantes discípulos, saindo de Jerusalém em direção à aldeia de Emmaus. Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Em outras palavras, Jesus era coerente, pois ele tanto fazia, ou seja, praticava, quanto ensinava, muito diferente dos líderes religiosos e ensinadores de Israel, que conforme disseram o próprio Jesus, diziam, mas não praticavam e nem viviam o que ensinavam. Na verdade, revelou o mestre, aqueles homens amavam fardos pesados e difíceis de carregar e colocou-os nos homens do povo, mas eles mesmo não se dispunham a movê-los nem sequer com um dedo. Irmãos, é interessante perceber que aquilo que Jesus Cristo ensinava, ele fazia, ele praticava e esse ensinamento tem que estar forte na minha vida e na sua vida. Eu preciso obedecer a vontade do Senhor, eu preciso executar a vontade de Deus e Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, porque ele pregava, ele ensinava, mas ele vivia. Já a liderança religiosa, isso mesmo, a liderança religiosa dos judeus pregavam, ensinavam, mas não viviam. Era puramente religiosos, colocavam fardos pesados nas costas dos outros, mas na sua ele tirava, ou seja, dizia, não faça, não pegue, não vá, mas no entanto, eles faziam, pegavam, olhavam, o que não devem, ou seja, pregavam a coisa, mas fazia outra e de nada adianta, porque o cristianismo é prática, é vivência, que eu preciso fazer e você também. Você que está aprendendo agora, saiba que vida cristã é prática, eu preciso agradar a Deus, eu preciso servir a Ele, porque o nosso Deus está em todos os lugares, Deus sabe o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você vai fazer, então não tem como enganar a Deus, deixe bastante claro para a sua turma, não tem como enganar a Deus, ah pastor, mas se eu pecar, o que é que eu faço? Confessa, deixa, se arrependa e Deus vai te dar graça, vai te perdoar e você vai ter sua vida restaurada, o que não pode é ficar enganando a Deus, até porque ninguém consegue enganar papai do céu não, viu? Mas dando seguimento, vamos agora para o nosso segundo tópico, mas antes, observe o seguinte, se você quiser e puder, pode se tornar membro do nosso canal e assim vai estar recebendo o maior suporte do Brasil para a revista do discipulado, isso mesmo, estamos fornecendo para as pessoas que são membro do nosso canal, slide, um vídeo chamada, um despertador, explicação por escrito desta aula, algumas atividades, a nossa dinâmica digitada e um plano de aula completo, para que você possa ministrar essa aula, tudo isso é para facilitar sua vida, se você quer saber mais informações de como ser membro e quais são os materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista do discipulado, venha a ser membro. Mas vamos para o nosso segundo tópico e o item 1 que traz por título o caráter de Jesus evidenciado no desempenho de sua missão. Jesus não usou o seu papel para livrar-se da tentação e do sofrimento. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, a fim de ser tentado ou provado, demonstrou mais uma vez porque merece reverência e adoração, debilitado pelos 40 dias de jejum e, portanto, suscetível a ceder o mestre, suportou todas as ofertas do tentador sem apelar para o seu poder, mas apenas a palavra, semelhantemente ao ser preso no jardim do Getsemane, quando um de seus discípulos feriu o criado do sumo sacerdote, no caso foi Pedro, cortou-lhe a orelha. Jesus, além de curar o seu ogóis, ainda repreendeu o seu discípulo e disse que, se quisesse, poderia solicitar a Deus a proteção de 12 legiões de anjos. Ao governador da Judéia, Aponso Pilatos, o mestre disse que a autoridade que o governante tinha para condená-lo havia sido dada por Deus e, de certa forma, pelo próprio Jesus. Presta atenção, Jesus veste a terra como 100% homem e 100% Deus. Observe, todo o sofrimento que ele passou enquanto homem, porque Deus não sofre, Deus não pode pecar, Deus pode fazer tudo o que ele quer. Presta atenção. Mas, no entanto, todo o sofrimento que ele passou aqui foi real. O mesmo sofrimento, a mesma dor que dói receber um tapa, essa dor Jesus sentiu porque assim o fez. A mesma vergonha que você sentiria ao ser cuspido no seu rosto, Jesus passou por isso. A mesma dor que você sentiria ao ser furado, Jesus sentiu. Porque Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Até porque não tem como deixar de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Amém? Mas, todas as tentações que ele sofreu foi enquanto homem. Ele poderia ter cedido o pecado. Ele poderia ter pecado enquanto homem, porque a tentação veio exatamente quando ele estava fraco, debilitado, 40 dias de jejum. Nesses 40 dias é dito que Jesus não se alimentou de pão. Isso mesmo. É dito que Jesus não se alimentou de pão, mas que tomava água. Até porque um corpo não consegue sobreviver 40 dias sem tomar água. Fica aqui com essa dica, tá bom? Pode acontecer alguma pergunta aí para vocês. Mas, no entanto, Jesus disse não ao pecado, não aceitou o pecado enquanto homem. Ele desprezou as glórias deste mundo, desprezou os prazeres deste mundo, porque ele tinha um propósito de servir e adorar a Deus e morrer na cruz do Calvário sem pecado algum. E assim, ele cumpriu a sua missão, rejeitou o pecado, não aceitou a tentação, não caiu em tentação e por causa disso, Deus o exaltou sobre todo homem. E isso, ele, enquanto homem, foi exaltado sobre todo homem, porque, através do nome de Jesus, todo joelho vai ter que se dobrar querendo ou não querendo. Eita, glória! Ele disse, né? O alimento é forte. Pergunta a você, está gostando? Está entendendo? Então, por gentileza, se inscreva no canal. Deus te abençoe, viu? Vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título. Amando até as últimas consequências, Jesus tinha a plena consciência do porquê de ter sido enviado a este mundo. Assim, poucas horas antes de ser definitivamente preso, o apóstolo João informa que, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegado à sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nessa importante reunião estava Judas Iscariotes, o discípulo que traíra e venderam o mestre. Mesmo assim, como informa o apóstolo do amor, Jesus amou os seus discípulos até o fim. Amor a Pedro, que o negou, e os demais que se dispensaram por sua prisão, e também a Tomé, que dele duvidou. Ao agir assim com seus discípulos, Jesus dava-lhe outra oportunidade e uma nova chance. Jesus amou a todos até o último momento. Irmãos, é interessante falar acerca do amor de Deus. O amor de Deus é para com o mundo. Isso mesmo, Deus amou o mundo. Deus ama todo ser humano. Independente do que ele faça, Deus continua amando, porque o nosso Deus, ele é amor. Deus ama as pessoas que gostam dele? Ama. Deus ama os ateus? Ama. Deus ama todo mundo. Isso não significa que ele vai salvar a todo mundo, pois para a pessoa se salvar, precisa aceitar a Cristo como o único e suficiente salvador. E a pessoa que assim o faz vai ser transformado, mudado, restaurado, vai nascer de novo um processo que pode demorar, mas acontece. Com isso, a pessoa alcançará sua salvação através de Cristo Jesus. Mas, no entanto, o amor de Jesus é parar com todo mundo. Ah, pastor, e as pessoas que falam mal de Deus, Deus ele ama? Deus ele ama. Ah, pastor, e as pessoas que fazem coisa errada, Deus ele ama? Deus ele ama todo mundo. E tem a comprovação bíblica? Veja só, Pedro negou a Jesus, Jesus continuou amando. Na última Santa Ceia, na última Páscoa que Jesus participou, Jesus disse que amou seus discípulos. E ali estava quem? Judas, que estaria lhe traindo. Então, Jesus comprova que ele amou verdadeiramente a todo mundo. Agora, agora, nem todo mundo sabe valorizar, reconhecer o amor de Deus para com a sua vida. E acaba se afastando dele. Aí, quem perde é a pessoa. Mas, dando seguimento ainda, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item que traz por título. Perdoando a todos, mesmo sendo perseguido e hostilizado pelo povo, pregado na cruz, sentindo dores excruciantes, Jesus orava ao Pai, pedindo que Deus não lhe imputasse aquele pecado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Não há amor maior que esse. Contudo, é justamente esse tipo de amor que Deus espera que tenhamos. Perdoando a todos, porque uma das grandes características do amor é perdoar. O amor consegue perdoar multidões de pecado. Isso mesmo. E Jesus comprova, irmãos, as pessoas bateram em Jesus, humilharam a Jesus, rejeitaram a Jesus. Mesmo assim, ele morreu amando a todo mundo. E eu pergunto, e você? Como é que está o seu amor para o próximo? Esposa, marido, filho, vizinho, comerciante, empresário, funcionário, patrão, meu Deus, colegas, amigos, como é que está o seu amor? Você consegue amar a todo mundo? Tem alguma pessoa na sua vida que você precisa perdoar, que precisa pedir perdão? Não perca a oportunidade. Você só está salvo porque Deus te perdoou você ainda sendo pecador. Da mesma forma, libere o perdão. Perdoe as pessoas que estão te ofendendo, porque Deus também te perdoou você sendo ainda pecador. então, perdoe, abra o seu coração. Assim como Cristo perdoou a todos, eu, enquanto cristão, preciso também perdoar a todos. Será que eu tenho feito isso? E você tem conseguido? Deixa aqui nos comentários por gentileza. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes, observe o seguinte, não sei se você conhece o nosso livro específico para professores, isso mesmo. Ah, mas somente professores da EBD? Não, aqui são para professores que querem ministrar a sua aula, metodologias, atividades, recursos, dicas do que você pode, do que você não pode fazer em sala de aula. Esse livro daqui é totalmente didático, metodológico, vai estar te ajudando como ministrar a sua aula, tá bom? Quem quiser adquirir, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp. E outra coisa, vou deixar na descrição desse vídeo um link para quem quiser estudar no nosso curso para professores. O curso está sensacional. O link está na descrição desse vídeo. Mas vamos para o nosso terceiro tópico e o item 1 que traz por título o caráter de Jesus evidenciado em seu relacionamento com Deus. A obediência de Jesus em relação ao Pai. Presta atenção, enviado pelo Pai para cumprir sua missão ainda em sua adolescência, Jesus demonstrou ter essa consciência, pois chegou a perder-se de José e Maria por estar envolvido em um debate com doutores da lei. Resoluto ao seu propósito, dizia que não veio para fazer a sua vontade e sim a vontade daquele que o enviara. Seu compromisso era tão real que afirmava que sua comida era fazer a vontade de seu Pai. Isso fazia porque, como diz o hino cristológico de Filipenses capítulo 2 versículo 5 a 11, mesmo sendo divino, não tinha pego a sua igualdade com o Pai. Recomendo você ler, tá bom? Filipenses capítulo 2 versículos 5 e 11, quando fala cristológico, que tem a ver com Cristo Jesus, tá bom? É o hino que vai estar apresentando a Jesus Cristo como Deus, como Senhor, como Salvador e aquele que desfez da sua majestade, da sua glória e veio habitar conosco. Destaco também nesse tópico a obediência. Irmãos, vida cristã é de obediência. se você não consegue obedecer aos seus pais, isso mesmo, aos seus pais, aos seus patrões, meu Deus, aos seus professores, à sua família, ao seu pastor, aos seus irmãos, à sua liderança, vai conseguir obedecer a Deus quando? Isso mesmo, se você não consegue obedecer às pessoas que você está vendo, às pessoas que precisam de você, ou que você precisa delas, se você não consegue obedecer, vai obedecer a Deus quando? Faça esse questionamento para os seus alunos e veja que estamos falando aqui de Jesus. Jesus, mesmo passando prova, adversidade, ele permaneceu fiel, obedecendo ao propósito que o pai dele tinha lhe dado, que era vir a esta terra não cometer pecado algum. Jesus, tu vai para a terra, mas não pode pecar, não pode pecar, viu Jesus? E Jesus veio, não pecou, várias foram as tentações, as provações, as lutas, mas ele não pecou, porque foi fiel na obediência. Ele obedeceu o pai em tudo. Te pergunto, e você? Como é que está a sua obediência? Será que é mais fácil obedecer ou desobedecer? Deixa aqui nos comentários e faça essa discussão com seus alunos. é mais fácil obedecer ou desobedecer? E após questione, por que será? Também, levante a discussão, qual a consequência? O que nós ganhamos quando desobedecemos? E o que nós ganhamos quando obedecemos? Faça a discussão que vai pegar fogo. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, o item 2, que traz por título. Adorando ao Pai, é maravilhoso ver que Jesus glorificava a Deus pelas bênçãos que o Pai concedia às pessoas. Foi assim ao glorificar a Deus por ele ter revelado a chegada do seu reino para o simples em vez de privilegiar os poderosos. Da mesma forma aconteceu na ressurreição de Lázaro. Jesus glorificou ao Pai por atendê-lo mais uma vez, como sempre fazia. Falando de sua morte, aos religiosos do seu tempo, Jesus pediu ao Pai que glorificasse a si mesmo, ou seja, demonstrasse que estava de acordo com a afirmação da morte do Filho de Deus. Quando a voz veio e disse que já havia glorificado e outra vez o glorificaria, o Mestre afirmou que a voz não tinha soado por amor dele, mas por amor ao povo. Veja só, a adoração ao Pai. Irmãos, Jesus não perdi oportunidade para estar orando, conversando com Deus, adorando, servindo a Deus. Jesus, enquanto esteve nessa terra, não perdeu oportunidade para servir e adorar a Deus. Te pergunto, qual a sua idade? Qual o seu tempo? O que você faz durante o seu dia? Qual o tempo que você dedica para a adoração? qual o tempo que você dedica para o serviço de Deus? Jesus não perdia oportunidade e sempre estava fazendo de tudo para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse exaltado. E você? Quando você canta, quando você prega, quando você ensina, quando você evangeliza, quando você genjua, qual é o seu propósito? Ficar famoso, reconhecido, destacado, ser consagrado? Ou você visa, isso mesmo, ou você visa a exaltação e glorificação de Deus? Irmãos, a gente tem muita coisa para aprender ainda. Temos muita coisa para aprender. E você que é professor do discipulado, precisa passar essas argumentações, essas perguntas, esses questionamentos, essas afirmações, para que seus alunos possam aprender certo. Se você ensinar certo, e eles aprenderem certo, o nome do Senhor será glorificado. E nós teríamos obreiros melhores, pastores melhores, evangelistas, diáconos, auxiliares, professores, discipuladores, porque nós estamos ensinando certo e eles estão aprendendo corretamente. Isso é para a glória de Deus. Vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item. E lembrando o seguinte, se você quiser também, você vai poder entrar na nossa plataforma de curso. Isso mesmo, nós criamos agora uma plataforma de curso que está sensacional. Se você quiser conhecer a nossa plataforma de curso, vou deixar o link na descrição desse vídeo ou entre em contato pelo meu WhatsApp. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que tem uma pergunta aqui, viu? Deus precisa orar? Finalmente, uma das maiores demonstrações de sua humanidade e submissão era o fato de que Jesus, mesmo sendo Deus, orava ao Pai, passando noites inteiras em oração. Caberia até mesmo a pergunta, Deus precisa orar? Se orar, for somente pedir, talvez não, mas acontece que orar é dialogar com o Pai. Por isso, Jesus o fazia e orar pedindo, mesmo sabendo que não seria atendido. Assim aconteceu no Getsemane, mas como fica claro, ele estava empenhado em fazer a vontade do Pai e não a sua. Eu disse aqui que Jesus, enquanto esteve nesta terra, ele foi 100% homem que veio a esta terra enquanto homem. Então, Jesus foi 100% homem e 100% Deus, porque não tem como deixar de ser Deus. Ele é e ponto final. Ele deixou, observe, ele deixou a sua glória, a sua majestade, o seu reino, deixou o seu trono lá no céu e veio habitar conosco enquanto homem, enquanto Deus. Então, Jesus, enquanto esteve nesta terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Enquanto Deus, ele não precisava orar, pedir nada, porque ele pode tudo, mas enquanto homem, ele estava sujeito a Deus. orava, buscava, genjoava, consagrava, lia, ensinava, ministrava, ou seja, ele fez tudo aquilo que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Então, enquanto Deus, Jesus não precisava orar, mas enquanto homem, ele necessitava e vivia em oração. Muitas pessoas questionam, pastor, porque Jesus venceu a tentação, porque ele orava, genjoava e tinha firme o seu propósito de obedecer ao Senhor e não abrir mão. É o segredo para a gente. Pastor, como é que eu não vou pecar? Ora mais, jejua mais, medita na palavra, se envolva com as coisas da igreja. Quanto mais você pensar, fazer, agir, segundo a vontade do Senhor e trabalhando na obra de Deus, menos tempo você terá para pecar e pensar naquilo que não deve, viu? Já segue essa dica. Eita, glória, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando, após a conclusão, vou deixar também uma dinâmica para vocês. Já vai aproveitando aí. Vamos para a nossa conclusão? Pelo pouco que analisamos no espaço dessa lição, há um caminho muito claro a ser trilhado por aqueles que creem em Jesus Cristo e que, por isso mesmo, deve procurar adequar-se ao caráter do seu mestre. Tal não pode ser feito com simples atos de se decorar pontos doutrinários ou reproduzir costumes religiosos, mas é na arena da vida, da dura realidade do mundo que devemos viver como Jesus viveu. Ou seja, cristianismo é prática, é vivência, executar, agradar. Eu preciso ensinar sobre oração, mas eu preciso orar, eu preciso ensinar sobre amor, mas eu preciso amar, eu preciso ensinar sobre perdoar, mas eu preciso perdoar, porque a vida cristã é feita de prática, de executar. Não adianta adquirir conhecimento e não ter prática alguma. Tem que praticar, varão, tem que estudar em nome de Jesus. Tá bom? Pergunta a você é o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E já sabe, não terminou a aula, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista do Discipulado, do primeiro ciclo. Já estamos na lição de número 4, que ele traz por título o caráter de Jesus. Já pode preparar, porque a dinâmica aqui está sensacional. Eu sou o pastor Giovanni Santos do canal Descomplicando a Teologia e você seja bem-vindo. Mas sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Presta bem atenção. Essa lição número 4 vai estar falando acerca de Jesus enquanto homem, o caráter de Jesus, a postura de Jesus. Então, vou passar aqui uma atividade que vai deixar bastante claro que Jesus foi 100% homem. Isso mesmo, 100% homem e sabemos que ele também foi 100% Deus. Mas hoje, a lição está tratando mais a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus. Então, eu já separei aqui para vocês algumas referências do que Jesus Cristo fez comprovando que ele é homem. ou seja, atitudes, comportamentos que deixam bastante claro que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele foi homem. O que é que você pode fazer? Você pode pegar essas referências, colocar no pedacinho de papel e levar para os seus alunos. Ou, se quiser também, em vez de colocar referência, já pode colocar o versículo. Se você colocar referência, Mateus, capítulo 5, versículo 7, no papelzinho, o aluno vai ter que procurar na Bíblia tal referência. Se você colocar o versículo, só precisa ele fazer a leitura do versículo e explicar em que esse versículo deixa claro que Jesus foi 100% homem. Entendeu a atividade? Você vai levar para sua turma algumas referências para comprovar que Jesus Cristo foi 100% homem. Você tem duas opções. Na primeira opção, você vai colocar as referências bíblicas, não vai colocar o versículo. Logo, cada aluno vai pegar a referência, vai precisar procurar na Bíblia deles, fazer a leitura e depois vai ter que explicar por que esse versículo comprova que Jesus Cristo foi 100% homem. Excelente! Deixa seu aluno participar. A segunda opção é mais prática, é você colocar aqui já o versículo pronto. Ele faz a leitura e você depois questiona assim, Júnior, por que esse versículo comprova que Jesus Cristo foi 100% homem? Ah, porque Jesus sentiu fome e sentir fome é coisa de homem. Isso mesmo, parabéns, excelente! E a irmã Maria pegou o quê? Ela faz a leitura do versículo e após ela precisa argumentar por que esse versículo comprova que Jesus Cristo foi 100% homem. Entendeu aqui a atividade? Agora, por gentileza, pegue caneta e caderno para fazer as suas anotações, viu? Primeira comprovação foi o nascimento de Jesus. Jesus, ele nasceu de Maria. Isso comprova que ele é ser humano. Está em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Também o crescimento e aprendizagem. Isso mesmo, está em Lucas capítulo 2, versículo 40 e também o 52. Terceiro, ele sentiu fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Quarto, sentiu sede. Está em João capítulo 19, versículo 28. Quinto, cansou-se. Está em João capítulo 4, versículo 6. Jesus chorou. Isso comprova a sua humanidade. Está em João capítulo 11, versículo 35. Sentiu angústia. Está em Mateus capítulo 26, 37 ao 39. Oitavo, teve compaixão. Está em Mateus capítulo 14, versículo 14. Demonstrou, amou. Está em João capítulo 15, versículo 12 e 13. E por último, ele morreu. Isso está em Mateus capítulo 27, versículo número 50. Tem outras opções aqui, que ele sentiu cansaço. Tudo isso você pode colocar, tá bom? Situações, comportamentos, que comprova que Jesus Cristo foi 100% homem. Você vai passar para os seus alunos e faz aquela discussão abençoada. Pergunta seguinte, você gostou? Você entendeu? Deixa aqui nos comentários, porque você sabe, a nossa atenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. A parte do Senhor, que Deus te abençoe, crente. É isso. Música